MÚSICA Olá, viva então! Muito, muito bom dia! Bom dia, cá estamos nós a abrir mais uma edição da Nova Manhã, sempre de segunda a sexta-feira, para lhe fazeres a melhor companhia, pois claro, estamos consigo e gostamos de estar-se consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, então, aqui na Norte Litoral TV, esposentos de serviços TV, também na ProNorte TV. Vamos para já cumprimentar também a nossa colega aqui no estúdio da Norte Litoral TV, a Diana Coelho, que já está connosco. Olá, viva Diana, então! Muito bom dia também! Olá, muito bom dia, António! Olá, muito bom dia para o Rui também! E olá a todas as pessoas que estão lá em casa e que têm continuado a ver a Norte Litoral TV e a Esposentos de Serviços TV, que são duas televisões inteiramente para si. E hoje é dia 30 de Outubro, dia nacional da prevenção do cancro da mama. Ora, está! Por isso, se tiver análise a fazer, não deixe para amanhã, porque as doenças aparecem quando a gente menos espera, não é, Rui? Verdade, e há que ter cuidado e todas as prevenções, os exames, as análises, o check-up anual, essas coisas todas convém que realmente tenhamos também algum cuidado com a nossa saúde. E às vezes nós damos estas referências, estes avisos às pessoas e somos os primeiros a não ter esse cuidado. Mas pronto! Vamos agora lá para cima chamar o nosso António, está em Esposentos, no mapa está lá em cima, a gente olha para o mapa e vemos que Esposentos surge lá por cima, é lá em cima que ele está. Então, olá, viva António! Muito bom dia também! Bom dia, Rui! Bom dia, Diana! Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma nova manhã, penúltima desta semana, em que nós estamos aqui para lhe fazer companhia. Já sabe, nós de segunda a sexta, entre as 10 e as 11, estamos aqui à sua espera e ao mesmo tempo a contar consigo até ao final do programa, para que o dia seja diferente. Portanto, fique desse lado, nós por aqui vamos ter boas razões, inclusive vamos ter aqui o responsável artístico do armazém assombrado, algo que vai surpreender muita gente este fim de semana. Portanto, fico por aí. Ora, muito bem! Portanto, vamos já hoje começar a falar do Halloween, que se comemora amanhã. Eu fazia aqui até um, digamos que um desafio para que amanhã viéssemos halloizados. Eu não sei... Boa, não precisa! Bom, muito obrigado! Depois, a nossa Diana vai ser uma bruxinha simpática amanhã e o António poderá colocar, não um melão, mas uma abóbora na sua cabeça. Pronto, e ficámos assim com um programa muito Halloween, porque não também. Para já, para já, vamos a... O António está a gostar da ideia da abóbora. Para apreciar. Estás a apreciar. Olha, posso dizer que... Lá amanhã vai trazer umas lentes transparentes. Existe? Existe, sim, senhores. Olha, hoje até fiquei a saber de uma história. É que agora existem lentes de contacto, que tu pões as lentes só durante a noite. E depois tiras as lentes de manhã e os teus olhos ficam preparados para ver-os durante o dia como deve ser. Fantástico, não é? Acho que vou comprar essas lentes. É, a gente dorme com as lentes, a retina adapta-se, digamos, àquilo que as lentes, digamos, que transmitem ao nosso corpo. E depois, durante o dia, tiramos as lentes e ficamos a ver sem lentes. Eu acho isto fantástico. Olha, eu vi esta hoje e fiquei abismado com os avanços da técnica. Eu acho que as lentes durante a noite faz mal a dormir, porque dá para o oxigênio. Pois, mas é que estas lentes são especiais. Olha, não sei. Eu vou experimentar isso. Ah, espiritualmente. Depois dirás alguma coisa. Depois dirás qualquer coisa. Eu até pensei que tu ias dizer que os olhos mudavam de cor. Os olhos mudam de cor. Há lentes para mudar os olhos de cor. Ah, mas eu prefiro os olhos naturais como eles são, não é? É verdade. Eu acho que é o mais importante. E já tive umas lentes verdes. E ficava com os olhinhos verdes. Ficava com os olhos verdes quando estava com as lentes. Pois, exatamente. Pronto, mas não eras tu. Acaba por ser assim. Vamos olhar o tempo lá fora, que é o mais importante. Nesta altura, com 8 minutos depois das 10 horas da manhã, 20 graus. E o sol a brilhar. A temperatura pode subir até aos 26. Durante a semana vamos ter, sim, ou tivemos o sol a brilhar intensamente, mas a partir da manhã vão chegar as nuvens e eventualmente já poderemos ter algum águaceirosito durante o dia de amanhã. Mas para hoje ainda o céu completamente limpo e o sol a brilhar intensamente. Aliás, se formos ver imagens em direto lá de fora, podemos começar até por Vila do Conde. É isso que vamos fazer. Reparem, o céu completamente azul. A igreja dos senhores navegantes, nas caixinas de Vila do Conde, estamos com o céu azul e o sol a brilhar intensamente. O mesmo acontece em Esposento. Já estamos a ver Esposento também com o céu muito azul. Aqui há algumas nuvens, mas o sol a brilhar intensamente. E passando para a póvoa de Varzim, vamos ver também, então, vamos ver que o sol a brilhar ora está alguma nebulosidade ali para o lado de Esposento. Já tínhamos visto isso. E digamos que esta paisagem da zona sul da póvoa de Varzim também, com muito, muito sol, o mar ali ao fundo, a igreja de Nossa Senhora da Lapa, a imagem que estamos a ver nesta altura também. Agora, muito rapidamente, vamos ainda também ficar com as primeiras páginas dos jornais. É a nossa habitual revista de imprensa. Ora, está a revista de imprensa. Começamos pelo Correio da Manhã. Logo na primeira página, o ator José Carlos Pereira está internado seis meses para se tratar das suas dependências. E vemos ali algumas fotografias trágicas, dramáticas, do inferno que vive, então, José Carlos Pereira. Depois, outro título também muito importante, Richardi entrega primo à justiça. Escândalo no Espírito Santo é também outro dos títulos. Passamos agora para o Jornal de Notícias. Primeira página do Jornal de Notícias, que esperemos que há, cá está. Caças portugueses param aviões russos. Dois bombardeiros soviéticos sobrevoaram costa sem autorização, pondo em cheque a segurança nacional. É o grande título nesta primeira página. Passamos também para o diário de notícias. A Procuradoria Geral da República deixa cair sabotagem nos sítios e investiga a ocultação de informação. Aviões russos interceptados junto ao Espaço Aéreo Português por F-16 da Força Aérea é também outro dos títulos nesta primeira página, que traz o novo disco de Carminho, que junta Marisa Monte e Caetano Veloso, bem como Jacques Morelabon, no álbum Canto. Passamos agora para o Jornal. O público bloqueio informático colocou professores em vagas que não existiam. Depois temos ali no Irão o país onde as mulheres são atacadas com ácido. É também outro dos títulos. Lá embaixo ainda, Sara Tavares a celebrar 20 anos de carreira e a olhar para a frente. Passamos para o Jornal I. O grande destaque para a investigação do Jornal I, BES e Crédit Agricole ameaçou a processar Salgado em janeiro. Vamos agora passar para os jornais desportivos e desde já o Jornal O Jogo. Quintero é cada vez mais dragão e Jesus pede um matador lá para a frente. Entretanto, no Jornal A Bola, aí está, pressão alta, liderança na Liga e permanência na Europa estão em perigo e Jesus com as mãos na cabeça. Paulo Oliveira volta ao berço. É também outro dos títulos. Passamos agora para o record fenómeno Nani. Com participação direta em 54% dos golos do Sporting. É o grande destaque nesta manhã também no Jornal Record Nani a fazer a primeira página do Jornal. Daqui a pouco vamos também ficar com a notícia curiosa trazida pela Diana Coelho. Antes disso, vamos ainda atualizar todas as notícias. Para já, as imagens que surgem da praia de Leça da Palmeira. Aqui bem pertinho de nós, cerca de 15 quilómetros da Pobre Vila do Conde, 30 quilómetros de Esposente. Muita gente na praia. Há pouco duas miúdas chegavam com o seu paraventos, as suas toalhas. Parece que estamos na primavera e reparem as pessoas em troco nu a passearem na praia. É realmente fantástico. Estamos com um tempo sensacional. 26, 27 graus máxima prevista para hoje aqui no norte do país. É o último dia de calor. A partir da manhã as temperaturas vão mesmo descer. Portanto, há que preparar, então, finalmente o outono que vai chegar, parece-se, já já, a partir do fim de semana com a entrada também do mês de novembro. Entretanto, uma informação útil também em cada manhã é exatamente das farmácias de serviço. Tendo em conta que para hoje de serviço temos a farmácia, qual é? Na Póvoa de Vazinha, a farmácia Faria. Em Vila, contemos a farmácia normal. Em Esposente, a farmácia Monteiro. Daqui a pouco vamos ter, António, antes ainda de irmos às notícias, lembrar que daqui a pouco então vamos falar desse armazém assombrado com um convidado muito especial, não é? Sim, vamos ter o armazém assombrado, que é algo inédito em Esposente, pois o Halloween não tem muita tradição por cá. Mas, este ano, começa amanhã essa exposição, que não é, tem interior e exterior, esperemos que o tempo ajude, mas as previsões não são as melhores, mas pelo menos fora, que é no Largo Marquês de Bombala, em Esposente, onde se irá passar exteriormente algo em relação ao Halloween. O que poderemos dizer é que no interior, nessa tal exposição, que contámos que o nosso convidado, Pedro Hildo, que é artista plástico, venha aqui aos estúdios da Exposente Serviços TV, para nos falar do que é que as pessoas possam ver, porque serão surpreendidas, e realmente aquilo é um armazém assombrado. Eu já tive a oportunidade de andar por lá e a perceber-me que aquilo vai, de certeza, a quem eventualmente gosta destas sensações, poderá tê-las neste armazém assombrado. Portanto, o importante é realmente marcar a data, e é isso que vai ser feito aqui na parte sul de Esposente, o Largo Marquês de Bombala, onde já existem algumas estátuas colocadas na rua, já estão bem a assinalar e a marcar aquilo que se vai passar, mas apesar que só amanhã é que irá ter início até o próximo domingo. Portanto, há que tomar nota para passar aqui, para fazer uma visita ao armazém assombrado. Assustador. É, vai ser no fim de semana assustador, então... Bom, e então entrando o António lá dentro, mais assustador fica... Não, não, eu já entrei antes de abrir, que é para depois não entrar. Ora, 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 muito bem. E gostaste, António, foi interessante. Portanto, tem lá coisas, eu digo, fiquei surpreendido, está muito trabalho ali, aliás, o Pedro ainda ontem me dizia que eventualmente ele vai vir aqui, mas quase com uma direta, porque, e não é só ele, são várias as pessoas envolvidas, porque, é por isso que eu digo, vai surpreender muita gente em relação àquilo que vão lá encontrar, porque tem muito trabalho, tem muita parte artística, que é toda da responsabilidade do Pedro Hildo, mas, e como o espaço ainda é um pouco, podemos considerá-lo, um pouco amplo, dá realmente para ter ali umas boas sensações, aquilo que eu posso dizer, porque depois quem quiser vai ter que lá ir ver. Muito bem. Aliás, nós vamos passar depois também um vídeo de um dos adereços, esse da parte exterior, pensou que eles não vão colocar lá dentro, que terá a oportunidade de ver que também irá aqui animar um pouco a rua e o largo. Verdade, uma vespa asiática, já lá vamos. Vespa asiática, porque estamos na era das vespas. Das vespas asiáticas. Olha, ontem passei por uma, ou ela que passou por mim, era na isa. Ou é uma abelha asiática. Não, era mesmo uma vespa, uma vespa. Ora, muito bem, ia de vrum, vrum, vespa asiática, muito bem. Vamos atualizar todas as notícias, já temos ali também preparada a nossa Angélica Santos. Para já as notícias vão surgir de esposente, vamos atualizar toda a informação aqui na nova manhã. No âmbito do protocolo de colaboração que tem estabelecido com a linha portuguesa contra o cancro, o município de Esposende pretende assinalar no Conselho o Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama, que se comemora amanhã, aliás hoje, dia 30 de outubro. Nesse sentido, convidou as instituições de solidariedade social e os estabelecimentos de educação e ensino do Conselho para, da forma que considerarem mais adequada, se associarem a esta causa. O mesmo convite foi dirigido aos comerciantes locais, com a colaboração da Assis, Associação Comercial e Industrial do Conselho de Esposende, para que decorem as suas montras em tons de rosa neste dia especial, associando-se assim a esta onda rosa que pretende percorrer o país, alertando para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Sendo o cancro da mama uma das doenças com maior impacto na sociedade, não só por ser frequente, mas porque agride um órgão cheio de simbolismo na maternidade e na feminilidade, o município apela assim à mobilização de todos os veículos transmissores da importância da prevenção. Armazém Assombrado em Esposende este fim de semana. O Halloween vai ser assinalado este ano no Largo Marquês de Pombal em Esposende, num ambiente de assombração. Três dias para visitar o Armazém Assombrado, onde poderá viver uma experiência assustadoramente divertida. Por isso, já sabe, visite o Armazém Assombrado. Nós, de notícias, é tudo aqui de Esposende. Muito obrigado, António. Vamos agora ficar com as notícias que surgem da Póvo e Vila de Conto com a Angélica Santos. Olá, viva Angélica. Bom dia. Olá, muito bom dia. Hoje começamos por lhe dizer que os municípios que contestam o Fundo de Apoio Municipal, instituído pelo Governo, decidiram numa reunião realizada em Vila de Conto, que vão esgotar todas as possibilidades legais para provarem que o diploma é inconstitucional. O porta-voz da reunião foi José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Estiveram presentes os presidentes de Aroca, Barcelos, Caminha, Matosinhos, Gondomar, Lousada e Vila do Conto. Elisa Ferraz, presidente da Autarquia de Vila do Conto, referiu que os autarquias são solidários com os municípios em dificuldades, mas não deve ser posta em causa a gestão de cada um. A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim celebrou um protocolo com a Associação de Pais de Laundos, no sentido de facilitar a aquisição de uma carrinha ou subsídio em um valor de 19.800 euros, correspondente a metade do preço da compra de um veículo automóvel de transporte de passageiros. O presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira, salientou a importância deste protocolo e do papel desempenhado por esta Associação de Pais. Pelo desporto, o Gil Vicente, adversário do Varzim na próxima eliminatória da Taça de Portugal, empatou em casa com o Atlético por um a um num jogo a contar para a Taça da Liga. O Clube de Barcelos jogou na tarde esta quarta-feira e não foi além do empate a uma bola frente ao Atlético que milita na Segunda Liga. Entretanto, os povos continuam a preparar a recepção ao Famalicão, líder da Série B do Campeonato Nacional de Séniores. Esta é uma excelente oportunidade para o Varzim se colocar no topo da tabela classificativa. Abel Pereira, defesa varzinista, expulso no último jogo com o Tircense. Mostrou-se triste por não poder jogar, mas confiante na vitória do Varzim. Em declarações há o programa Hora Varzim da Varzim TV e da Norte Litoral TV. Ficamos por aqui. Um ótimo dia para si. Uma boa nova manhã. Uma boa nova manhã. é engraçada porque eu se calhar iria ficar chateada. Não sei se tu sabes o que é o ebay. O ebay, sim, sim. Um site de compras, não é? Exatamente. Em que tu podes fazer várias coisas, até aleluar alguma das coisas que tu queiras. Sim. Então, existe uma rapariga de 26 anos que não tinha muita sorte no amor. Sim. E tinha um currículo vasto de relacionamentos falhados. E o seu irmão, que trabalha com ela numa orivozaria. Pôs a rapariga na leilão. Exatamente. Só que a rapariga, o que é que achas? Achas que ficou chateada ou achas que não ficou chateada? Olha, não sei. Hoje em dia, quando há tanta gente aí para um programa chamado Casa dos Segredos, eu acredito que ela até ficou contente. E o António, o que é que acha? Não sei se você está a ouvir. O António. Estou. Estou. Já vi tanta coisa. Foi aquilo que eu já vos disse ontem. Já vi tanta coisa. Desde que vi um porco andado de bicicleta, eu acredito em ti. É mais ou menos para aí. Pronto, a rapariga não ficou chateada porque, de facto, concorda que realmente não tem a sorte no amor e que não sabe escolher os seus relacionamentos. E então, no leilão, pode ser que a coisa funcionasse. Descrever o que é que o seu irmão disse da rapariga de 27 anos. E então? A minha irmã tem 27 anos. Pronto, é natural, de Londres, isso não interessa. É magra e tem curvas. Ah, tem curvas. Tem olhos azuis e cabelos pretos. Começou por descrevê-la. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Ah, tem aqui as boas qualidades. É fiel, uma rapariga divertida, não tem filhos, mas gostaria de um dia de os ter. Ora. E deixa-me só ver o preço que ele leilou a irmã. Vai ser uma coisa fantástica. 63 euros. 63 euros a irmã. Preço mínimo. Começa a leilão, mas como um presunto. Base de licitação. 20 euros, quem dá mais? Exatamente. 30. Só que começou nos 63. Muito bem. Já não é mau. Já não é mau. Olha, é um caso para... Mas a irmã não se importou. Eu acho que é um caso da Halloween mesmo também, porque realmente ter um irmão desses que vai leiloar a irmã por 63 euros, como dá-se a licitação. Mas olha, não sei se podes mostrar, eu vou mostrar a fotografia da rapariga. Já vimos a Mirna. Para ver como ela é bonita. É, é girinha até, deixa-me cá ver. Eu acho que ela tem assim uma cara um bocado triste. De saber dos 63 euros, do leilão, é capaz de ser isso. Ora, muito bem. Ficámos a saber que a rapariga está a ser leiloada. O leilão continua. A base de licitação foi de 63 euros. Esperemos que a coisa já lá vá mais em cima. Entretanto, António, antes de passarmos ao nosso convidado, deixa-me só dar um saltinho até lá fora. Até porque, ouviu-se tanto ontem à noite e esta manhã já falar de que caças russos invadiram o espaço europeu, e nomeadamente a andar por aí a passear por Portugal, que nós hoje vamos mesmo invadir também a Rússia e a sua capital, Moscouvo. Ora, aí está, em direto, imagens de Moscouvo. Estamos a ver a cidade. Está assim com algum sol também. 5 graus de temperatura e temos o céu pouco nublado, com o sol a brilhar. São imagens em direto. Vemos ali os carros a passar naquela praça. Uma imagem, então, da Rússia, de Moscouvo, a sua capital, num dia em que se fala tanto da invasão dos caças soviéticos, precisamente ao espaço aéreo português e europeu. Entretanto, o António estava para lá e mexia em qualquer coisa. Já estava a pensar que eram os russos a chegar por aí fora, mas não. Vamos lá, António, fazer a apresentação do teu convidado de hoje. Vamos lá falar de Halloween e do Armazém Assombrado, que a partir de, creio eu, amanhã, estará à disposição de todos aí em Exposendo. É verdade que sim. Vamos então falar sobre o Armazém Assombrado. É algo que, penso que é a primeira vez que é algo parecido ou se realiza em Exposendo, ou algo que nunca se realizou em Exposendo. Mas para nos dizer também isso, o nosso convidado de hoje, o Pedro Hilo, do Artista Plástico, a quem nós agradecemos ter vindo até os estúdios, porque o trabalho é muito. Eu sei que estes minutos estão a fazer-lhe muita falta e, por isso, será uma entrevista mais para que se fale dos aspectos mais marcantes daquilo que as pessoas possam assistir no Armazém Assombrado. Mais uma vez, bom dia, Pedro. Antes de nós até colocarmos as imagens que vamos colocar de tal Vespa Voadora, a Vespa Asiática Voadora, conta-nos um pouco o que é isto do Armazém Assombrado e como é que surgiu esta ideia de realização do Armazém Assombrado. Então, bom dia. Bom dia. O Armazém Assombrado é um espaço temático. Estamos na época de Halloween e tem tudo a ver, porque é vocacionado para o terror. Este espaço surge na sequência de outros trabalhos que foram realizados neste mesmo local. Mas o Pedro é a primeira vez que está a fazer este trabalho aqui. Aqui em Exposendo, sim. Já fiz algo aí dentro de outros locais. Já fiz um pequenino apontamento há uns anos atrás cá em Exposendo e a abertura foi muito boa. E penso que isto tenha potencialidades, porque o público, acho que é algo que as pessoas gostam. E isso vamos confirmar, claro. Neste momento estamos a terminar, ainda falta bastante trabalho. Portanto, esteja amanhã. E o que tenho a dizer é que espero que as pessoas que visitem e que gostem... Mas o que é que o Armazém Assombrado? O que é que as pessoas vão ter a oportunidade de ver lá? É sim, o Armazém Assombrado é o próprio espaço existente. Já tem algum aspecto que ajuda na decoração. Depois vamos ter vários cenários onde... Não queria estar a desvendar... Posso deixar... Sim, o importante não é desvendar. Mas o que é que... Portanto, vão haver cenários realmente de assombração. Sim, temos 30 pessoas, atores, que vão contracenar entre eles e interagir com o público. Ah, portanto, aquilo não é... Ninguém pensa que vai haver lá só bonequinhos inertes ali, estatuetas. Não, vai ter também atores, ou neste caso, figurantes ao vivo. Precisamente, ou seja, são figurantes ao vivo. Tenho a decoração. Tenho a componente da música, que é importante. O som aqui é o que vai dar... O que vai acrescentar algum valor ao aspecto visual do espaço e à atuação das pessoas. E tenho uma sequência de pequenas encenações que... Ou seja, aqui temos que falar em grupos, porque pessoas individuais não seria muito pesada para as próprias pessoas. E então a gente está a direcionar a entrada para grupos de 3 a 6 pessoas. Seria a melhor configuração para... Porque se for um sozinho, vai apanhar ali um... Um sozinho vai movimentar muita gente, ou seja, vai dar movimento a 30 pessoas. E isso torna-se muito dispendioso, tanto para as pessoas como para os mecanismos que estão lá implementados. Enfim, e é o que eu posso... Mas, independentemente do que existe lá dentro, cá fora também vai ser criado um ambiente. Sim. Então, isto... A ideia surgiu. Entretanto, isto tem um percurso. As pessoas entram, têm vários cenários. E depois surgiu a necessidade de criar algo, ou melhor, de aproveitar. Essas pessoas, no fundo, quando chegariam ao final do percurso, estava finalizado e era um desperdício. E achámos por bem, tem lá uma praçazinha, junto ao armazém. E começámos a ver a possibilidade de criar ali algum ambiente. E, entretanto, foram surgindo várias oportunidades, vários contactos. E, neste momento, temos um espaço que posso já deixar aqui uma deixa, que tem a capirinha assombrada. Estamos a ver a questão da ginja assombrada, que ainda não está confirmada. Vai ter cababos, vai ter alguma animação. Portanto, a ideia é juntar todas essas pessoas. E, mesmo essas pessoas, parte dessas pessoas que foram ao armazém assombrado, podem até aconselhar a visita. E a ideia também passa por aí. Estamos a fazer tudo para que a pessoa chegue ao final do percurso e que goste, não é? Esperemos. Portanto, neste momento, também, falaste em 30 pessoas que estavam envolvidas, que estão envolvidas durante a exposição, mas, tirando isso, neste momento, são muito mais de 30 aquelas que estão a trabalhar. Sim, talvez, talvez, arrisco dizer que as pessoas aqui envolvidas seriam o dobro. Porque 30 pessoas só a nível de cenários e por a cada máquina funcionar. Mas, depois, tem aqui várias pessoas envolvidas, entidades e tudo. E não contabilizei, mas penso que o dobro, talvez. Nós vamos, Rui, eu vou-te pedir para colocar no ar esse filmezinho da Vespa asiática, para depois, também, falarmos com o Pedro, para ele nos dizer o... Pronto, como é que talvez surgiu esta ideia? A gente já sabe, porque, infelizmente, elas andam por aqui. Mas, coloco o filme para que as pessoas vejam que há um que vai andar também aqui, no exterior do Armazém Assombrado. Olha, muito bem, vamos, então, ver esse filme de promoção do Armazém Assombrado, precisamente, a Vespa asiática. É o teaser de lançamento desta iniciativa que vai decorrer nos próximos dias, então, Templo de Halloween, em Esposente. Vamos ver. Templo de Halloween, em Esposente. Templo de Halloween, em Esposente. Asiática e assustadora, assustadora. Fico convido também para que possam entrar no tal Armazém Assombrado. Eu vou procurar visitar também. E esta era a pergunta... Estou com interesse enorme. Pelaço, pode assustar alguém que está lá dentro. E esta... Muito obrigado, António. Mas já bastas tudo para assustar. Olha, mas eu gostava de fazer uma pergunta ao Pedro, que é o seguinte, as pessoas, chego lá, portanto, podem ir em grupos de três, seis, há um, com certeza, um pagamento à entrada, como é que isso se processa, mais ou menos que tempo médio de visita é que tem lá por dentro, como é que isso funciona. Vamos lá saber. Ok. Aquilo tem, portanto, tem uma entrada, três sustos. Em termos de percurso, poderá, é relativo, mas poderá demorar de cinco a dez minutos. Depende de... Conforme o susto. É conforme o susto, mais ou menos. Eu não sei se você ouvi, se ele está a perguntar se é conforme o susto, se pode demorar mais em relação aos sustos que as pessoas possam apanhar ou não no percurso. Os tais cinco ou dez minutos. Quando fala de três sustos, portanto... Sim, os três sustos é a entrada, mas como disseste, cinco ou dez minutos, em termos de o percurso necessário para se fazer a visita, o demorar cinco ou dez é em relação aos sustos que as pessoas possam apanhar pelo caminho? Também, mas tem mais a ver com as pessoas, porque há um grupo que pode ser mais descontraído, pode ser mais brincalhão e então pode tentar interagir com as pessoas. Depende aqui mesmo das pessoas, da maneira que as pessoas encaram isso, se são pessoas sensíveis, se não são, e já por isso vão estar lá pessoas que serão os guias, no fundo, que são as pessoas que vão fazer a gestão desse tal percurso, porque poderá haver pessoas que vão tentar parar num sítio e esse tipo de coisas e então não podemos afirmar que o percurso demora cinco ou dez minutos, é relativo, depende de cada pessoa. Em relação à Vespa Asiática que acabamos de ver, como é que é? A Vespa Asiática surgiu, havia necessidade de fazer alguns vídeos para dar apoio a promocional ao Anazém e a Vespa surgiu em conversa e porque não fazemos algo, tinha a questão da praga da Vespa Asiática e e alguém em brincadeira surgiu porque não fazemos uma Vespa e foi assim que aconteceu. Porque não e tentámos pensar... Ela vai andar no exterior, é isso? Como? A ideia dela andar pelo exterior. Sim, ela já andou, aliás, os testes... Sim, ela já andou, ela já andou, mas... Entretanto, aqui eu vou... aqui uma entidade que nos deu apoio nesse sentido, a qual eu agradeço, não sei se posso... Sim. Que é a Proteção Civil, a pessoa do Dr. Lodo, foi excelente o apoio que nos deu, entre outras entidades. Em relação a isso, também é um bocadinho o segredo do Anazém Assombrado, tivemos alguns apoios... Porque isto tem custos, não é? Sim, isto tem custos. E aqui a ideia inicial foi criar um projeto low cost e a ideia seria gastar o mínimo possível, ou seja, gravar um produto, configurar um produto, ele teria um custo, mas seria... Porque nós vamos tentar conseguir isto com o mínimo possível. E começou assim. E... Não tenho um orçamento preciso, porque ainda não terminou, mas... É... Muito fácil. E isto é de... Tem início amanhã, às 21 horas, até às 2 da manhã, sábado, das 16 às 18 e das 21 às 2, da manhã também, da madrugada, no domingo, das 15 às 18. Portanto, há que esperar que o tempo também ajude. Isto também... Apesar que para ver o armazém assombrado, esteja a chover ou não esteja, as pessoas podem visitar a mesma. Claro. Mas, neste caso, dependemos de maneira direta da... da chuva, porque lá está. O armazém funcionará melhor, com certeza, se tiver a praça cheia, não é? Porque é também um motivo para as pessoas também pararem ali e lá está. Quando... Se alguém passar ali por acaso, se tiver ali várias pessoas, certeza que... Seguramente algumas poderão recomendar a visita, porque já foram e funcionará um bocadinho por aí. Se tiver a chover, infelizmente, lá fora, a festa não se irá proporcionar como planeado, mas lá está, estamos... É relativo. Pedro, não te quero roubar mais tempo, porque sei que este tempo está a ser muito importante e estar a fazer um sacrifício enorme para estes minutos que estão muito... É caso... Oh, António, é caso para dizer que ele foi à televisão assombrada. Pronto. Sim. Mas, o que eu ia dizer é que realmente o Pedro fez um sacrifício enorme para estar presente hoje aqui connosco e por isso mesmo só te peço porque dar mais informação sobre aquilo que se pode ver no armazém assombrado o melhor é ir fazer essa visita é ir até lá. Pedro, contigo ficam aqui as sugestões e também o porquê de vir até o armazém assombrado a partir da manhã. Sugestões. Sugestões para que as pessoas venham até cá. Ah, um convite. Um convite, pode também se usar. convido desde já as pessoas a visitar o armazém assombrado por vários motivos. Estamos no Halloween, será um momento bem passado. É uma visita que poderá não demorar muito tempo e a pessoa também poderá fazer outras atividades também. Também poderá ir num outro contexto, ou seja, pode visitar o armazém assombrado e ter lá também alguma atividade e ficar por ali e penso que se vai divertir. E, acima de tudo, pelo que vai ver, pelo espaço, será uma coisa diferente e hoje em dia é o que as pessoas procuram. E estou assim meio sem palavras para descrever mais. porque... Não, o importante é, como dizes, das pessoas virem até ao armazém assombrado. Depois é em esposento, não é? Exatamente, há que dizer que é em esposento. E depois há uma coisa que também há que dizer é que, mesmo que, vamos supor que realmente vai estar de chuva no sábado e no domingo, façam disso realmente um adereço do espetáculo. Porque se chover e houver trovoada, mais assustador fica. Portanto, é giro. É pensar nisso de forma positiva, não é? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Tudo ajuda, não é? Tudo ajuda, tudo ajuda. De maneira que agradecemos então ao Pedro Hildo e os parabéns pela iniciativa e vamos todos procurar então durante este fim de semana dar um saltinho até a exposente. Eu só gostava de ter uma referência mais concreta do local. Portanto, isso aí fica mais ou menos aonde? Esse armazém assombrado? Quem vem do lado do Rio na Caixa Geral de Depósitos vira à direita e seguindo em frente vai dar ao largo. Não tem que enganar. Não tem que enganar. Mesmo aqui no centro da cidade antigamente era uma padaria e este local mas portanto vindo do lado do Rio aliás só pode vir por aí virar na Caixa Geral de Depósitos à direita e deixa-se ir nessa rua que vai estar. portanto quando virem as pessoas a correr cheias de medo em direção é ir na direção oposta que é sinal que é para ali. É mais ou menos isso. Também não é para fugir. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Muito bem. Muito obrigado então ao Pedro. Agradeço e deixo-lhe a dica se quiserem visitar a página do Facebook do Armazém Assombrado lá poderão ter mais alguma informação e se quiserem passar mesmo na rua entretanto também já poderão ter um cheirinho do que poderá ser o Armazém Assombrado já estamos a colocar algumas peças cá fora e tudo e já é um pequenino cheirinho do que pode ter. E agradeço a exposição disso também. Nós é que agradecemos o Pedro ter vindo até cá para nos dar um pouco daquilo que se vai passar e como ele disse já tem alguns aderências cá fora portanto podem já sentir um pouco do que é que vai ser o Halloween. Mais uma vez Pedro obrigado por teres vindo até cá porque sei que é muito importante estes minutos que estás aqui a perder mas de certeza que os vais recuperar e o importante foi vir também falar sobre aquilo que eu acho que te dá muito gozo e prazer ao mesmo tempo que é aquilo que fazes como artista plástico e aí também temos que dizer que realmente as pessoas vão até o Armazém e vejam também a parte artística porque vão ser surpreendidas com muitas coisas. Queria também se me permite agradecer um obrigado especial além de todos os apoios à equipa que está lá comigo porque sem eles nem metade conseguiria estar lá realizado. A eles um forte obrigado. Isto é muita gente envolvida há muita gente para que você amanhã tenha essa possibilidade a partir de amanhã até domingo de fazer essa visita realmente de ver passo por lá vai ser surpreendida ou assustamente surpreendida e assombrada olha a Diana já está com o cabelo em pé está todo lá em cima essa nossa menina vai ter que lá ir mas desconfio que se for lá fica por lá fica por lá é logo contratada para ficar à assombrada as pessoas não fazer rir também dá nós pronto vamos agora disponibilizar para que o Pedro vá então continuar o seu trabalho um trabalho importante e que a partir de amanhã visite no Largo Marquês de Bombala em Esposente o Armazém Assombrado portanto Pedro mais uma vez obrigado e felicidades e que tudo corra pelo melhor é aquilo que nós desejamos obrigado Muito obrigado também Pedro nós estamos também praticamente no final desta nossa edição da Nova Manhã vamos só ver imagens lá de fora e para já começando também pelas imagens que vão surgir da praia de Leça da Palmeira Matosinhos ora aí está muita gente na praia muitos surfistas muita gente em biquini em fato de banho depois podemos também passar para Esposente para vermos como é que está o tempo em Esposente imagens lá de fora exatamente do Centro Histórico dos Esposentes agora também imagens que vão surgir da cidade da póvoa de Varzim ora aí está o sol a brilhar timidamente mas a brilhar e pronto é assim que nós vamos chegar ao final do nosso programa vamos então para as despedidas e começando se calhar pela Diana Coelho que nos poderá também trazer então o seu adeus até amanhã amanhã Diana que vai ser o último dia em que vamos estar com a presença vai ser um dia assustador para todos assustador amanhã amanhã vimos a preceito amanhã é dia de Halloween e vimos com certeza a preceito tu não precisas Rui Diana não vou precisas porque já tens aqui material para não é preciso de birres está bem pronto isso e então vamos lá então às despedidas vamos lá já estávamos a pensar outra coisa eu já estava aqui queridos já era todos um ótimo dia 30 de outubro hoje especialmente que é dia nacional da prevenção do cancro da mama por isso aproveito para fazer o que tenha a ser feito e desejar a todos uma ótima quinta-feira e amanhã já sabe pode-nos acompanhar a Norte Litoral TV com a sua roupa de Halloween que nós também cá estaremos amanhã cá estaremos se Deus quiser exatamente e pronto vai ser o meu último dia e passa as despedidas para o António muito bem não sem antes lembrar que cancro da mama não pensem que é só para mulheres o cancro da mama também acontece nos homens e isso há que ter cuidado também há que ter essa perceção e esse conhecimento de que o cancro da mama não é uma doença exclusiva de mulheres e agora vamos também para as despedidas do António ali com a sua bandeirinha hasteada eu diria com as imagens lá de fora António céu azul por trás de ti céu azul ao teu lado fantástico é isto é antes do armazém assombrado ou depois de termos falado temos que pôr algo assim mais simpático mais simpático mais airoso e realmente o tempo é como está hoje está mais um dia espetacular para o mês de Outubro mas só temos que agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e mais esta nova manhã já sabe amanhã a partir de amanhã poderá visitar o armazém assombrado a partir das 21 horas da manhã tem 3 dias para fazer e volta a frisar não deixe de visitar o armazém assombrado pode ser visitado de tarde? porque de tarde só se for sábado e domingo ok aliás domingo por exemplo à noite já não vai haver hipótese de visitar porque fecha às 18 horas mas digo vale bem a pena porque é realmente um armazém assombrado mas muito bem visite nós só vamos ter essa assombração amanhã com a saída da Diana o último dia e por isso mesmo um dia espetacular também porque tem muito simbolismo é a ida da nossa colega Diana Coelho mas também a chegada do Halloween vamos ver o que é que isto vai dar é verdade vai dar vai dar porque eu já estou aqui a ver que a Diana está já a preparar o tal famosíssimo almoço de despedida que vai acontecer amanhã amanhã vejo o local isso tudo até para a gente estar preparada amanhã está tudo combinado já almoçamos todos aqui na Póvo num restaurante simpático para fazer o almoço de despedida da nossa Diana as coisas de já embora amiguinha porque vai ser mesmo assim e pronto não se esqueçam que hoje também aqui na Norte Litoral TV este foi apenas o primeiro de três programas em direto voltamos a estar em direto às sete com a Hora Varzim e depois às 22 os nossos meninos vão cá estar também é verdade porque hoje é dia de os convocados os convocados de programa que fala de futebol mais logo também a partir das 22 em direto aqui na Norte Litoral e já sabem que a qualquer momento Norte Litoral TV Exposente Serviços TV ProNorte TV a qualquer momento o direto pode acontecer a notícia pode surgir no seu ecrã grande abraço tudo bom para si e então deixa-me só ver onde é que eu vou carregar é aqui até amanhã até amanhã até amanhã até amanhã o que é que eu vou carregar Legenda Adriana Zanotto